Eu quero deixar claro para a igreja esta noite, o estudo que eu trago esta noite querido, embora obviamente para quem conhece sobre calvinismo e arminianismo vai dizer, pastor Jardel é calvinista, claro que eles vão dizer isso, mas eu quero dizer, nós cremos na predestinação, nós cremos na eleição é uma doutrina bíblica, mas eu não sou calvinista, eu não me denomino um calvinista, eu não preparei este estudo baseado nos livros de João Calvino tenho ele como homem de Deus, o pouquinho que conheço sobre ele, sobre o trabalho dele, sobre o empenho dele na igreja, tenho ele como homem de Deus mas eu nunca li um livro do João Calvino, eu não conheço a fundo o que João Calvino pregou sobre a predestinação quer dizer para os irmãos, que o estudo que eu vou trazer aqui esta noite é tão somente baseado em pesquisas próprias que eu fiz nas escrituras sagradas, não pesquisei livros, não pesquisei outras coisas, porquê querido? Claro que posteriormente a gente pode ler a obra desses homens, são homens de Deus, contribuíram para a igreja, mas porquê? porque hoje existe dentro da igreja evangélica, uma verdadeira guerra, ah você é calvinista, você é maldito, você é do inferno aí os calvinistas olham, ah você é arminiano, você é do satanás, você é maldito, aí fica esta disputa aqui que eu quero dizer para você que eu não estou interessado em entrar nesta disputa arminiana e calvinista, amém? eu não estou aqui para erguer uma bandeira calvinista ou arminiana, e outra coisa eu quero deixar bem claro aqui para os calvinistas de plantão, eu respeito profundamente a doutrina arminiana, tá? nós, como eu disse, nós não nos denominamos calvinista, nem arminiano, os teólogos vão dizer que nós somos calvinistas, mas eu não me denomino calvinista, tá? mas respeito, não concordo com a doutrina arminiana, mas respeito porque vejo seriedade na doutrina arminiana, vejo responsabilidade na doutrina arminiana, conheço homens de Deus, que são homens de Deus, tá? que são arminianos, certo? então eu não tenho problema em reconhecer isso, eu acho que o grande problema é esse, tá? doutrina arminiana é uma doutrina responsável, tá? mas nós não, eu vejo algumas falhas, bíblicamente falando, nesse entendimento arminiano, no que tange a soteriologia, que é a doutrina arminiana